Como fazer bolo da lua? Comece pela massa. Bata as claras em neve e reserve. Em seguida, bata seis gemas, uma e meia xícara de açúcar e uma pitada de sal. Aos poucos, adicione uma e meia xícara de leite quente, mexendo sempre. Peneire duas xícaras de farinha de trigo e uma xícara de chocolate em pó. Misture com a colher de pau e acrescente as claras em neve e um colher de sopa de fermento em pó. Despeje em uma assadeira redonda e asse em forno médio por 40 minutos. Enquanto o bolo assa, misture uma lata de leite condensado, três gemas, uma lata de leite, um vidro de leite de coco, essência de baunilha a gosto e 100 gramas de coco queimado. Leve ao fogo em banho-maria e mexa até engrossar. Desligue o fogo e espere esfriar. Corte o bolo ao meio e recheie. Prepare a cobertura. Aqueça cinco colheres de sopa de achocolatado, seis colheres de sopa de açúcar, um colher de sopa de margarina e leite morno a gosto. Mexa até obter uma calda grossa. Espalhe a calda sobre o bolo e finalize com uma xícara de coco ralado por cima. Apesar de ter três etapas de preparo, o bolo da lua é bastante fácil de fazer. Como fazer o bolo